Administrador Município Aileu, Hamuto Copenides, inaugura uma na Roma Mbapovu Unidade Cia e Hesuco Aisirimou. Administrador Município Aileu, Abel da Concessão Hateten, governo continua tal prioridade e barradia bem-estar povo união, Liuliu construi uma rodigno, Mbapovu e a base no Nebel Haçai Povu, Rusalinha Pobreza. Para buat cairne akuntese, dia, lahko dia ke hitam munisípio, saida maka husu baita buat cairna. E, permeru, partisipasang baita buat cairne, hanesan sida daun idak ketiha, baita suku idane, baita munisípio. Istado, adou mita buat cairn, hodifo, umane baita buat cairna. Beneficiário uma na Roma Mbapovu, Hermelinda de Deus agradeceba governo, tambabele halona umane bedigno, bania hofamilhahodihela. Como uma unidade cairne, construi o orçamento estadu, Hamutuk dolar americano, rihung atusida, tonu nulu resin lima, no kada uma hetan dolar americano, rihun sanulu resin hitu. Husi munisípio, Aileu Tomas Saldanya, RTT Li.